Dá-me a oração igual ao Teu Glória a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Deus nos chama para nos empenharmos na construção do mundo novo Onde a verdadeira liberdade se realiza em todos Ele nos chama e podemos dizer sim ou não Colaborar com Ele ou escolher outro caminho O cristão autêntico cumpre na vida a vontade de Deus O importante não é tão somente comportar-se bem e não escandalizar ninguém Mas sim cumprir realmente o que Deus espera de mim De você, da comunidade, da igreja inteira Aceitemos, pois, os desafios que o Senhor nos propõe Interções desta santa celebração Trigésimo dia de Felipe de Souza Lima Pela aula de Antônio de Paula Deolindo Coelho, 32 anos João Batista Nona Emília Freire de Souza, nono dia Sede de Amarca dos Santos Família Santos, Bianca, Silva, Mendoza, Martins e Vieira Carlos Antônio de Oliveira Piro Alves da Silva, 3 meses Falecidos das famílias Barbosa e Vale Pelos aniversariantes Emerson Pandar de Lima, dizem lista Ricardo Corsado Lagrota, dizem lista Pela saúde de Vitor Hugo Fortes Maria Helena, doutora Paulo Roberto da Silva E Rosária da Conceição Ferreira, dizem lista Com bastante alegria Iniciemos nossa santa celebração Presidida pelo Padre Pierre O meu caminho te leva ao Pai Tirarei os passos seus Que junto a ti existe em mim E eu virei saber Como chegar ao fim De onde vim Pra onde for Por onde adirei Também Vem, eu sentirei Onde estás A procurar A verdade É como o sol Imaginar Teu coração E eu virei Eu perderei E na razão De ser Eu senti Minha Ainda aqui, de ver em mim, eu tenho a dor E eu virei, eu virei, a vida inteira assim Eternidade é na verdade, o amor que tem no ser em nós Cristo, para sempre ser o amor Sejamos todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs Na alegria, na oportunidade desse encontro De estarmos aqui, família do coração de Jesus Seja aqueles que trazem aqui, no peito, a fita do coração de Jesus Seja aqueles que são aqui, paroquianos do coração de Jesus Na alegria, na oportunidade desse encontro Quero acolher você, que viveu essa tarde de espiritualidade O Dom Gil mandou um abraço para vocês Pediu que desse abenço para vocês Elas já são tudo abençoadas, não, Gil? São sempre abençoadas, não Elas que têm que abençoar nós Estou brincando, mandou um abraço para vocês Pediu que Deus os abençoasse e os protejasse Na alegria e na oportunidade desse encontro Vamos iniciar a nossa celebração Cantando e traçando sobre nós O sinal da nossa salvação Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para convar e agradecer Vem dizer e adorar Vem dizer e adorar Vem dizer e adorar Para convar e agradecer Vem dizer e adorar Graças a Deus Quem tem pecado, levanta a mão Tem dois sangres que não tem, glória a Deus Glória a Deus Agora você quer ver uma coisa? Vocês ainda tem que, não tem que Quem tem pecado é que levanta a mão Ih, elas são mais pecador que vocês Caralho, tá vendo aí São mais pecador que vocês Vão pedir perdão a Deus então, cantando Que vies te salvar Coração, tá entendido Viva ali Viva ali Viva ali O Cristo Cristo é chamar os pecadores humilhados. O Cristo Cristo é chamar os pecadores. 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 O 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 Cristo é chamar os pecadores. e o Cristo é chamar os pecadores. 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 O papai e a mamãe esperam que a gente cometa menos erros do que eles. Por exemplo... Parece que a mãe tem algum poder que ela sabe o futuro da gente. Mãe sabe o futuro. Não é problema. Mãe é mãe, hein? Então... A mãe... Já passou o caminho que nós estamos fazendo. Então ela sabe. Quem já enfiou a mão na tomada aqui e acabou choca? Ninguém. Por quê? Já acabou choca? Você enfia de novo? Não, claro que não. Por quê? Porque a gente já enfiou e já viu que se enfiar a tomada choca. Não é? Você tem medo da tomada choca. Então a mãe e o pai da gente já fez o caminho que a gente fez. Por isso que parece que a mãe tem o poder de saber o futuro da gente. Não, porque ela já fez o caminho. E uma vez que ela já fez o caminho, ela não quer que a gente passe pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Fala. 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 O evangelho de hoje. Fala. 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 falou, sim senhor eu vou, mas não o que que Jesus quer ensinar a gente com isso que a gente seja obediente, mas um pouquinho mais do que isso que a gente não linda, mas o que foi esqueceu, você esquece da hora da rapa isso, claro honrava, o quarto mandamento olha, sabe que é o quarto mandamento você quer ter aqui escrito de parabéns, hein que a gente não pegue mas sabe o que Jesus está querendo de fato com essa palavra, fala cumprir com a nossa palavra cumprir com a nossa palavra mas Jesus, isso é interessante de falar, Jesus quer que haja uma autenticidade entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço eu não, muito bem falar é fácil, difícil é viver, fazer então eu posso conhecer tudo aquilo que a gente viu, o que que São Paulo o que que São Paulo perde na segunda leitura pra gente hoje São Paulo ganhou de família no final, mas esse São Paulo é o de São Paulo esse aqui é o santo sabe o que que Jesus na segunda leitura de hoje São Paulo que não é o do futebol é o São Paulo disse, Jesus falou assim tem de nós mesmos os mesmos sentimentos de Cristo São Paulo é o santo São Paulo ele está dizendo que a gente precisa ter o mesmo sentimento que Jesus teve é isso que ele está pedindo aí Jesus vem do evangelho e diz aquilo que eu falo eu preciso viver então eu não adianta eu vir na igreja não adianta eu andar com a fita do sagrado coração de Jesus se eu não for por onde eu for por onde eu passar um igual Jesus Cristo tá entendendo? eu posso vir aqui na igreja vir na catequese e chegar na escola segunda-feira bater meus coleguinhos graças a Deus é pois é eu posso vir na catequese domingo e ficar colando na prova não quem cola aqui na prova levanta a mão o pessoal para pode falar hoje eu não for mais você está de sacanagem a gente tinha que morrer nem ter os dois aqui pois é agora que eu aprendi que não pode eu não sabia então eu não posso vir aqui aprender a palavra de Deus e chegar lá no meu colégio e não cumprir a palavra de Deus tá entendendo? porque é isso que está falando Jesus está dizendo que tem um que não conhecia a palavra mas que depois ter ouvido a palavra ele a cumpre porque Jesus fala assim vamos trabalhar não vou mas depois a palavra de Jesus é a palavra tocou no coração às vezes a gente não fica pensando em uma coisa que a gente já viu vocês ficam? de vez em quando vocês veem um filme qual filme vocês gostam de ver? rei leão qual é o outro? carrossel homem aranha pokoyou? o que que é isso? não conheço pokoyou não é pra minha época não foi? então aí você vê aquele filme depois você não fica lembrando o filme fica pensando o filme pois é aquele filho aquele filho escutou a palavra do pai e ficou pensando naquela palavra e falou assim não eu vou lá sim é a palavra do meu pai me exige então vai e o outro? o outro não pensou na palavra do pai e falou vou mas tem que ter importância e não foi Jesus está dizendo que essa palavra que ele anunciou que essa palavra que ele fala tem que entrar no coraçãozinho da gente o que que vocês aprenderam na catéquese hoje? ter sinceridade obediência o que mais? respeitar o próximo sobre a mesma coisa vocês aprenderam agora? vai tá oi claro que Jesus perdeu a gente isso é bonito aquele primeiro filho falou que não ia mas deixou a palavra de Jesus entrar no coração dele e ele foi e Jesus acolheu ele claro como nós também eu perguntei a vocês no começo da miss quem tinha pecado alguns levantaram a mão não foi? nós não pedimos perdão a Deus Deus perdoa não perdoa? perdoa e por que que a gente pediu perdão a Deus? que a palavra de Jesus vai lá no coraçãozinho da gente e fica dizendo eu não posso brigar com meu pai com minha mãe eu não posso brigar com meu irmão eu não posso ficar com raiva com meu coleguinho porque Jesus ensina isso entende? você se faz fofoca? quem que faz? me mostra quem faz fofoca você fofoca? oi eu estou despedindo em meu bairro quem é despedindo ele aqui por favor a minha mãe não perdoa a despedida a despedida a despedida lá no qual não faz aqui de fora não um pouco minha mãe um pouco meu pai um pouco minha avó a mãe, o pai e a avó dessa menina estão aqui por favor que você enverga oi minha tia faz fofoca então vocês vão ensinar ela não pode para fazer fofoca Jesus falou que a gente não pode fazer fofoca meu primo meu primo Deus perdoa se a gente pedir perdão muito bem aquele primeiro filho ele se arrependeu de ter falado que não ia ele deixou a palavra do pai entrar no coração ele falou não, eu vou porque eu preciso viver com meu pai é o que a gente precisa fazer a gente tem que começar a olhar para o coração da gente e dizer assim esse sentimento aqui não pode ficar no meu coração raiva pode ficar no meu coração vingança pode ficar no meu coração inveja pode ficar no meu coração fofoca pode entrar no meu coração não pode então por isso que São Paulo fala quais os sentimentos que a gente tem que ter no coração os mesmos de Jesus Cristo São Paulo falou isso hoje tem de em vossos corações o mesmo sentimento de Cristo eu vou falar com as catequisas vocês vão mostrar quem é São Paulo não é a cidade não é a cidade de São Paulo não é o estado de São Paulo é uma pessoa não é o time de São Paulo é um santo chama São Paulo e São Pedro são dois santos isso e ele que está falando hoje queridas crianças do sagrado coração de Jesus vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo por isso por isso que a proposta do evangelho hoje é audaciosa eu preciso conscientizar sobre a palavra de Deus eu preciso permitir que a palavra de Deus adentre meu coração pra quê? pra que eu na livre espontânea decisão que nós temos o livre apitre eu escolho estar com o Senhor aquele primeiro filho sem pensar respondeu não quero o outro disse eu quero mas o primeiro filho refletiu sobre a palavra do pai ele ficou pensando no convite do pai como o Senhor que nos convida todo domingo a fazer a experiência com ele eu acho que domingo é pouco precisamos fazer a experiência do pai todos os dias esse negócio de missa só domingo isso já está furado tem que ir na missa todo dia por quê? porque como é que eu vou reconhecer a palavra quantos dias vocês vão na escola? cinco quantos dias vocês vêm na catequese? um o que que vocês estão aprendendo mais? as coisas do mundo ou da igreja? olha as coisas do mundo tá entendendo? como é que hoje nós teremos condições de escolher se nós não conhecemos mais a palavra do pai se eu não estou disposto a ouvir a palavra do pai se eu não sei quando o pai fala comigo porque se eu sei que o pai está falando comigo se eu percebo aquilo que o pai fala eu vou quantas vezes também o pai fala com a gente a gente fica bravo uma hora mas depois reflete assim não mas o papai estava cego mamãe estava cego não é? mais que a gente muito mais imagina o pai do céu sabe aquilo que a gente não sabe vê aquilo que a gente não vê por isso a gente tem que todo dia escutando essa palavra aqui de Jesus o que que a gente tem que querer? ser com o coração de Jesus e esse pessoal que está com a fita vermelha aqui eles estão tudo querendo o coração e o coração não é Jesus por isso nós estamos reunindo aqui hoje sabe como é que eles chamam? muito bem apostolado da oração olha aí conheço eles são apóstolos como se o Paulo era apóstolo 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 é aquele que está ali apóstolos para ouvir a palavra e para espalhar a palavra quem quer ser apóstolo que levanta a mão? não meu filho não tem que ser não tem que ser não tem que ser não nós queremos e temos que ter no coraçãozinho da gente esse desejo de vir na catequese e só um dia tem que chamar o pai e a mãe para vir na missa como é o pai e a mãe que vem na missa todo domingo levanta a mão o resto não tem não? sua avó é as rocas salvas as mães não tem nada então vocês vão chegar em casa vai falar assim mamãe, papai o pai falou vocês tem que levar eu na missa tá? por quê? porque pai que ama filho mãe que ama filho escolhe o melhor para o filho é Jesus Cristo verdade pai fica preocupado em deixar casa em deixar bens para o filho tem que deixar valor isso depois a gente corre atrás da conquista Deus dá o que tem que deixar em primeiro lugar para o filho aquilo que é valioso Deus muito bem a bíblia que é a palavra dele Jesus que é o filho de Deus Maria mãe do filho de Deus que ensina a gente a fazer o Espírito Santo de Deus ele pediu o Espírito Santo então vocês tem uma missão você aposta nos meninos agora sabe qual que é a missão de vocês? aposta nos meninos trazer o papai e a mamãe na missa vocês que vão pedir vai na missa todo mundo já estamos ali cadê seu pai sua mãe? olha lá ali são da apostolada sua mãe está aqui aí isso mesmo cadê seu pai? está aqui tem três dias você também toma conta não é Gabo? cadê cadê seu pai não veio você falou que não veio hoje você vai chegar em casa e diz assim pai, mamãe tem que me levar na igreja tá? a gente precisa ser apóstolo pregador da palavra aonde? em todo lugar é isso que Jesus está dizendo vamos para a missa vamos para a vinha a vinha que eu trabalho tem que trabalhar tem que trabalhar para Jesus o apostolado na oração trabalha para Jesus o apostolado na oração trabalha para a igreja o apostolado na oração trabalha para o reino de Deus nós também tá bom? muito bem tem que ser apóstolo de Deus da parte de hoje vocês são apóstolos homenílicos tá? vocês vão catequizar e evangelizar o pai do César mamãe aqui ó que vem no domingo eu tenho que ir para a igreja depois eu vou choro o que vocês preferem? choro para a igreja ah, é um santo viu Jesus você é um santo de Deus minha igreja o que vocês preferem? um domingo inteiro no parquinho brincando ou vir na missa? ah, é um santo louvado seja o Senhor Jesus vamos elevar a Deus as nossas preces vamos pedir a Jesus pode pegar a criança vamos colocar no coração de Jesus tudo aquilo que queremos tudo aquilo que precisamos pedindo a Deus por essas crianças pelos seus pais pelo apostolado da oração a resposta é Deus de amor ouve os nossos pedidos Deus de amor ouve os nossos pedidos para que nossas famílias sejam fortalecidas pelo poder do Espírito Santo a fim de que sejam autênticas igrejas domésticas geradoras de amor a partir do diálogo do afeto e da união rezemos Deus de amor ouve os nossos pedidos por todos nós para que possamos reconhecer em Jesus a fonte inesgotável de amor e de misericórdia para nossas vidas rezemos Deus de amor ouve os nossos pedidos pela nossa comunidade para que priorize o diálogo e a comunhão entre si a fim de testemunharem o Cristo ressuscitado rezemos Deus de amor ouve os nossos pedidos pela vida para que seja valorizada e defendida em todas as suas fases certos de que ela é um dom dado por Deus a cada um de nós rezemos Deus de amor ouve os nossos pedidos pelos cristãos que sofrem perseguições no mundo inteiro para que sejam fortalecidos e encorajados através de nossas orações a testemunharem sua fé em Cristo certos na esperança da vida eterna rezemos Deus de amor ouve os nossos pedidos acolhei em Deus de bondade nossas preces nossas súplicas tudo aquilo que aqui trazemos de maneira especial as intenções presentes em nosso coração nesta tarde eu não sei o que você precisa eu só sei que Deus pode fazer que Deus escute atento a sua voz a sua oração e que por intermédio do coração divino de Jesus Deus providencie na sua vida tudo o que precisa e tudo o que necessita por Cristo nosso Senhor Amém 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 O que é que significa bater, ansioso vou entender, as coisas que tu dijeste, eis o que eu tenho te dar, eis o que eu tenho te dar, como a Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu tenho te dar, eis o que eu tenho te dar, como a Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu tenho te dar, 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 Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, eis o que eu tenho te dar, eis o que eu tenho te dar, eis o que eu tenho te dar, Desde o meu sonho não dá Toma, Senhor, que é Teu Meu coração não é meu Desde o meu sonho te dá Desde o meu sonho não dá Toma, Senhor, que é Teu Meu coração não é meu Orar aí, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja sempre por Deus, Pai, Todo-Poderoso Receba, Senhor, por todas as mãos deste sacrifício Para nós o Seu nome, a nosso bem de toda a Santa Igreja Acolheu Deus, nós nos pedimos o sacrifício que instituísse E pelos mistérios que celebramos Em Vossa honra, completai a santificação dos que salvasteis O Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor e ao nosso Deus Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Damos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida Porque neste domingo festivo nos acolheste em Vossa casa Hoje, Vossas famílias, para escutar a Vossa palavra E repartir o pão consagrado Reportem a ressurreição do Senhor Na esperança de ver o dia sem ocaso Quando a humanidade inteira repousará junto de Vossa Então contemplaremos Vossa paz E louvaremos sem fim Vossa misericórdia Por isso, cheios de alegria e esperança Unimos-nos aos anjos e todos os santos Cantando a uma só voz O Senhor esteja convosco É o Senhor Jesus Cantando o Santo Santo É quem me permite Hoje, o Senhor esteja convosco É terra cheia de glória e de glória Hoje, o Senhor esteja convosco É terra feia de glória e de glória O Senhor esteja convosco Vossa palavra não passará Céu e terra passarão Vossa palavra não passará Não, não, não passará Não, 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 não passará O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco É espaço 做ando o Santo Santo É quem me limita O Senhor esteja convosco É terra Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco em Cristo, falando conosco por Ele, mandai o Vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o Vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, se andam com os seus apóstolos, Jesus se levantou em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a reemissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Amém. 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 Tudo isso é o mistério da fé. Senhor, amamos a Vossa ressurreição, lindo Senhor Jesus. O Espírito nos manda um só povo, para sermos um só povo em Seu amor. Para sermos um só povo e um só Espírito. Protegei a Vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a Vós na Vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá-lhe o Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. A João Antônio, que é Bispo desta Igreja, muita luz para guiar o Seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Senhora dos Impossíveis, com São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Vinda, Santa Teresinha, São Manuel e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos os santos que chamastes para outra vida. Alguém aqui, a Vovó já foi para o céu, o Vovô já foi para o céu? Seu Vovô, seus dois Vovô. Seu Vovô, sua Vovô. Seu Vovô, seu Vovô. Então nós vamos lembrar deles agora, nós vamos lembrar deles que estão lá no céu. Você nunca viu? Eu lembro deles também, fala, meu Vovô, meu Vovô, nunca viu também? Seu Vovô, sua Vovô. Morreu, então vamos lembrar deles. Então vamos lembrar deles, tá? Vamos fechar o olhinho assim e falar, Papai do céu, todos que estão aí no céu, mesmo que não tenham que me ensinar, fala, está no céu. Que todos os marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolheiros, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Para todos os braços que nos carregam. E é nós que agora estamos reunidos e somos o povo santo e pecador. Dá em força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Crianças, agora eu quero que vocês estendam as mãos lá para aquele povo assim, faz assim com a mãozinha lá. Qual que é a oração que Jesus ensina para nós? Então vocês vão rezar, Pai Nosso, para eles, tá? Porque Jesus falou tudo que criança pediu, Deus atende. Então vocês vão rezar esse Pai Nosso, pedindo de Jesus para abençoar todas as pessoas que estão na missão. Pode ser? Então vamos lá. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos vai hoje. Prevoai a vossa propensão. Passe com nós, prevoamos a quem nos tem atendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos o povo. Amém. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai. Dê-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre índios do pecado. E protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, porquê a glória e a glória e a glória e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos abriu. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vai nos abar. Felizes crianças seremos nós, se formos desejosos por este banquete. Este banquete é banquete da vida. O que o mundo nos oferece é banquete da morte. Eis o Ordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha palavra, mas que tenho uma palavra e serei salvo. cães fãs 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 fã Amém. 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 Olhem. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia Renove a nossa vida Para que participando da paixão de Cristo Nas mistérias, anunciando a sua morte Sejamos herdeiros da sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Tem aviso, irmãos? Não? Santas e irmãs estão ali vendendo o pão dela Com o santo Com a bênção, não importa Nem da azia, é uma delícia esse pão Pode beber, feito pelas santas e irmãs Tem aviso, irmão? Avisos para as celebrações Primeiras sextas-feiras do mês Dedicado ao Sagrado Coração de Jesus A partir de outubro Teremos em nosso santuário Missas às sete, quinze e dezenove horas Com a adoração ao Santíssimo Nos intervalos das missas E confissão durante todo o dia Missa de interna das famílias Ao Sagrado Coração de Jesus Será dia 5 para 10 Quinta-feira, às dezenove horas Missa de cura e libertação Será dia 9 para 10 Segunda-feira, às dezenove horas O carneiro Estão disponíveis na Secretaria O carneiro para que você possa contribuir Com a reforma do santuário Por 20 reais por mês Você adere que concorre a prêmios todos os meses Passe na Secretaria e adquira o seu O próximo sorteio será dia 15 do 10 Santa da palavra Fala, Santa Ela pediu para avisar que alguém perdeu o anual Em que ele está na Secretaria O Senhor esteja convosco Ele será no meio de nós Lembrando que amanhã Esqueci Amanhã a coroa de Santa Rita Você começou a fazer conosco É o segundo mês Da coroa de Santa Rita Lembrando que o padre trouxe 18 rosas Que ficam ali junto ao povo de Santa Rita Eu pedi ao Frei Bruno Eu estive lá na casa de Santa Rita Ele nos deu 18 E aí todo mês a gente celebra a coroa de Santa Rita Então amanhã a gente tem missa Às 3 da tarde na igreja de Santa Rita E às 19 horas E nós vamos sortear duas rosas Que vieram lá no povo de Santa Rita Cada vez nós estamos sorteando duas Então amanhã você pode ser Um vez em pensar Amanhã você pode ser aquele que vai receber Levar a rosa de Santa Rita para casa Tá? Então a gente tem várias horas de missa Mas na coroa Às 3 e às 19 horas O Senhor esteja convosco Que por intercessão De Santa de Virgens Por intercessão de Santa Rita Santos Arcanjos Desce sobre essas crianças Seus pais Seus parentes Sobre todos nós aqui reunidos A bênção de Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Espera um pouquinho Com as crianças Com as crianças Mas com o nosso futuro Que se encontra aqui hoje Eu lembrei que amanhã É eleição do conselho tutelar Então o meu pedido seria Que o máximo de gente fosse Colocar Com as nossas ideias Porque tem outros Que estão trabalhando De uma maneira Diferente É só isso Aplausos Tenham todos Uma boa noite E de paz Que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Obrigado. 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 Muito bem, gente. Olha que pãozinho, uma delícia. Nossa. Eu não conhecia, eu via falar, mas nunca consegui. Pega a garrafa e a gente não consta isso. É, menino. Nossa, muito bom, né? Assim mesmo que a gente não consegue, né? Nossa senhora. Pronto. Sinaugurar a fita nova, né? É, que bonita. Muito bonita. As fitinhas. Isso. Teve que trocar porque as duas que tinham eram antigas. Aí em vez de pôr a terceira pôs logo três. Nossa, muito bonita. Vamos lá, acertar isso. Vamos chegar aqui. Tchau. Tá despedindo essa lente. Tchau. 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 Tchau.